E aí depois vem um outro ponto aqui, que é quantas horas estudar, né, sem sofrer um burnout, burnout pra quem não sabe é quando a pessoa estuda tanto ou trabalha tanto que isso afeta tanto a qualidade de vida, né, a saúde mental dela, que ela meio que trava e não consegue mais fazer nada. Isso acontece bastante na nossa área. Então a gente traz esse ponto aqui pra vocês tomarem cuidado, né, não adianta estudar 16 horas por dia se isso vai acabar te afetando, né, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua vida, de forma geral, então isso não é eficiente. Então quantas horas estudar a gente acha que seria um tempo bom, né, um tempo legal? Uma hora e meia por dia, se não der, uma hora, meia hora. É, no mínimo uma hora, né. No mínimo uma hora seria bom, assim. Por dia, né. Mas se não der, estuda meia hora. Ah, hoje eu não vou conseguir fazer uma hora, então eu não vou estudar nada. Também pode ter, né, um meio termo, ah, hoje eu posso estudar meia hora, então eu vou estudar meia hora. Então vocês têm que ter também esse jogo de cintura pra entender a vida de vocês, a programação tem que se encaixar nisso, né, muitas vezes. Então, mas se é uma coisa que tu realmente quer, né, se tu quer entrar no mercado de programação, a gente indica pra todo mundo entrar, porque é um mercado que tá, só cresce, salários só crescem. E a demanda também, então a gente indica pra todo mundo entrar e se é realmente isso que tu quer, então tu vai ter que botar um esforço, né. Não tem como virar programador se tu estudar uma hora por semana. Infelizmente não, até tem, né, só que vai demorar anos aí pra acontecer, né. Então, é isso, no mínimo uma hora já é um tempo legal, tendo, de novo, né, aquilo que a gente já falou, o plano, o planejamento bem definido que tu vai estudar. Se tu tiver um bom plano e tu tiver, e tu colocar uma hora de estudo por dia, vai acontecer, tu vai conseguir tua primeira vaga. Então, se tu tem mais horas pra estudar, tenho três, tenho quatro horas pra estudar, beleza, maravilha. Também pode usar esse tempo pra estudar. Quanto mais tu estudar, mais rápido, né, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes tu vai conseguir chegar lá.